Hora de falarmos sobre esportes, falarmos sobre a rodada de ontem do Brasileirão e a torcida do Clube Atlético Mineiro está ainda mais confiante no título. Isso porque o Galo segue absoluto no Mineirão. A vítima da vez foi o Corinthians, que foi atropelado por 3 a 0 na noite desta quarta-feira. Diego Costa, Keno e Huck marcaram os gols do jogo. Melhor mandante do Brasileiro 2021, o Atlético somou 40 dos 45 pontos possíveis no Mineirão. Contra o Corinthians, foi a 13ª vitória consecutiva em casa no torneio, um recorde na era dos pontos corridos. A torcida do Atlético deu um espetáculo mais uma vez. Foram quase 60 mil atleticanos presentes no Mineirão para uma renda de praticamente 3 milhões de reais. No fim do jogo, a torcida cantou alto o nome do técnico Cuca, que pela primeira vez admitiu que o título está muito próximo. Agora, o Galo volta a campo somente na próxima terça-feira, 16, contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, em Curitiba. Dez pontos atrás, aparece o Palmeiras, vice-líder do campeonato. O time paulista também venceu na noite de ontem, 4 a 0 contra o Atlético Goianiense, jogando em São Paulo. Já o Flamengo, outro clube que pode ainda ameaçar o título do Galo, recebe o Bahia no Maracanã, hoje, às 7 horas da noite.